Não vai cair no mar do esquecimento Aquilo que Deus lhe falou As circunstâncias dizem não Mas o meu Deus nunca errou Ele não disse que seria fácil Mas mesmo assim eu vou continuar Pois quem coloca a mão no arado Tá proibido de parar Eu não parei Porque Deus me fez uma promessa Ele não se atrasa, não mente, não é Quem tem uma promessa não pode morrer Não pode desistir e nem retroceder Eu tenho uma promessa 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 Aquilo que Deus lhe falou As circunstâncias dizem não Mas o meu Deus nunca errou Ele não disse que seria fácil Mas mesmo assim eu vou continuar Pois quem coloca a mão no arado Tá proibido de parar Eu não parei Porque Deus me fez uma promessa Porque Deus me fez uma promessa Ele não se atrasa, não mente, não erra Quem tem uma promessa Quem tem uma promessa Quem tem uma promessa não pode morrer Não pode desistir e nem retroceder Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa A minha vida está nas mãos de Deus Por isso descansei Por isso descansei meu coração O homem pode fazer muitos planos Mas é de Deus que venha o sim e o não Sua promessa alcançou a minha vida Minha família está em seu altar Enquanto estou debaixo da promessa Eu estou proibido de parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não parei Porque Deus me fez uma promessa Ele não se atrasa, não mente, não erra Quem tem uma promessa Quem tem uma promessa não pode morrer Não pode desistir e nem retroceder Eu tenho uma promessa Eu tenho a 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 promessa Eu tenho uma promessa Eu tenho uma promessa